Olá, meu nome é Marina Rosa, eu sou técnica de enfermagem da UTI do Hospital Conceição de Porto Alegre e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho do que foi a experiência Covid, dessa experiência devastadora e como a gente que estava na linha de frente tão pertinho disso pôde perceber, sentir e as coisas que aconteceram, um pouquinho da experiência em alguns minutos do ano todo, mais de um ano que a gente já está nessa função. O Covid é uma doença muito cruel por não dar aviso prévio, ele corta qualquer tipo de interação humana, eu acho que o mais cruel de tudo é realmente essa coisa do contato, tanto nós nas nossas vidas pessoais passamos por isso, por grandes períodos não poder ver quem a gente ama, não poder estar perto, cuidar, muita mãe se separou de filho por medo de contaminação, muitos avós não puderam ver os netos, muita gente se separou e isso para mim é uma das coisas mais tristes, para nós que estamos bem, graças a Deus, que não fomos afetados tão rigorosamente, mas muito pior para os pacientes e para os familiares que perderam pessoas, porque quando você tem Covid e você vai para uma ala fechada, você não pode ver sua família e para mim, eu acho que quando você está, claro, acordado, os pacientes que estão acordados, eles ficam muito sensibilizados e justo quando mais precisam do apoio da família, a família, né, de ouvir a voz de alguém era quando o extremo oposto era feito, né, porque você era arrancado, né, da sua família e ia para um hospital onde quem você via estava com dois aventais e um capacete, óculos de proteção e máscara e toca, então desumanizou completamente o cuidado, né, nós passamos, nós os profissionais passamos a ser a família desses pacientes e a gente estava tudo irreconhecíveis e a gente estava tudo irreconhecível, assim, né, então eu acho que isso foi uma das coisas, foi e é uma das coisas mais cruéis, assim, com quem passa por isso, né. Claro que a gente tenta sempre humanizar o cuidado, a nossa equipe é muito maravilhosa, né.